Oi, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estava sumida, né? Mas assim, olha só, hoje eu vim tirar algumas dúvidas de algumas alunas que me mandam, né, mensagem perguntando como é que funciona os moldes. Então, assim, hoje é mais pra mostrar como é que funciona os moldes, como é que eu vendo, tá? E daí o próximo vídeo é eu ensinando, porque assim, agora eu vou fazer um projeto, eu botei na minha cabeça que eu vou fazer um projeto agora, assim, ó, eu vou pegar por etapas, eu vou começar desde o básico, tá? Desde o básico até o de luxo. Então, assim, e vou mostrar pra vocês todos os vestidos que eu for fazer, eu vou mostrar, eu fazendo com a mesma modelagem. Então, eu quero mostrar pra vocês, gurias, meninos e meninas, que essa mesma modelagem, tamanho 1, 2 e 3 anos, ela funciona pra todos os modelos de vestidos, tá? Só alguns diferentes quando são com manga bufante, são com manga eslonga, Então, só muda um pouco a manga, tá? Mas a essência, o princípio é o mesmo. É com esses moldes aqui que eu tenho na minha mão, tá? Que são 15 folhas que vai ser mandado por e-mail em PDF, são 15 folhas, tá? E aqui compõe o seguinte, aqui compõe frente, costa, top, manguinha, tá? E outra coisa, assim, ó, outra dúvida das meninas também, tá em tamanho real, tá? Com margem de costura, tá? Com margem de costura certinho, não precisa só passar pro tecido e mais nada, tá? Então, assim, ó, eu vou depois mostrar o passo a passo com esses moldes aqui, eu vou cortar, vou começar a fazer uma etapa de vestidos, né? Uma sequência de vestidos, e eu vou fazendo assim, ó, como cortar, como fazer, o que que dá pra fazer. Então, eu vou começar, vou dar um exemplo, tá? Eu vou começar com esse vestidinho aqui, ó, tipo, né, não sei se vai ser esse aqui, mas tipo vestidinho de tricoline, tá? Sem manguinha, eu vou começar com sem manguinha pra te ver que tu pode fazer de tricoline sem manguinha, tá? Depois eu vou mostrar, então, eu vou fazer de tricoline com manguinha e com outro tecido embaixo, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como fazer o molde, através desses moldes que eu tenho aqui, né, esses moldes que eu tenho aqui, como fazer um trapézio, tá? Como fazer um vestidinho trapézio, bem fácil de fazer, tá? Esse aqui todo com botãozinho, e assim, amigas, ó, olha como é que ele é, ele é dupla face, tá? Ele não tem costura, dá pra fazer na máquina caseira, todos os que que eu tô falando aqui, dá pra fazer na máquina caseira, tá? Então, precisa de overlock, esse principalmente, esse que é tão bonitinho, então, como você, eu vou mostrar pra vocês como imprimir, como imprimir não, como tirar a modelagem desse vestido através desses meus moldes aqui, que eu tô vendendo em PDF, tá? Então, eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona, tá? São, que nem eu falei, são frente, né, são três... Estão conseguindo ver, hein? Estou falando com o meu filho, tá? São três covas, frentes, né? Então, vai vir assim, ó. Três partes de frente, tá? Só que daí é assim, ó, aqui tem a dobra do tecido, aqui tem a dobra do tecido, e daí você vai ter que espelhar ele, tá? Então, são as três tecidos tamanho 1, 2 e 3. Vai vir três costas... Deixa eu ver se tá certinho aqui... Três costas, tá? Já com margem de costura, tamanho 1, 2 e 3. Depois vai vir outra... Outra... Outra no modelo de costa, que é o que mais vende, sabe, gente? Mas depois, futuramente, eu quero fazer o de coração. É que pra quem tá começando, o coração já é mais complicadinho, tá? Na hora de desvirar o coração, de cortar, de costurar, ele é mais complicado. Então, eu forneço esse aqui, que é super vendável, mas gosto muito desse modelinho aqui, tá? Depois, com o tempo, eu vou explicar que dá pra fazer várias coisas com esse decote V aqui. Pode colocar várias coisinhas, fazer vários esquemas, tá? Então, seria isso. Seria as três manguinhas copinho, tá? Três manguinhas copinho. No caso, tem uma aqui, ó. Uma grande vem numa folha e as duas vem numa outra folha. Tamanho 1 e 2 vem numa folha, tamanho 3 vem numa outra folha, tá? Daí, tem muita gente que tem dúvida. Ah, mas tu tá... A saia, tu vai me dar tamanho real? Não tem como, gente. Não tem como fazer em tamanho real. Então, o que eu faço? Eu dou todas as medidas, tá? Todas as medidas, todos os tecidos que vão ser usados, tá? Então, funciona assim. Vai funcionar assim. Aqui tem pra tricoline, tem pro vestido de renda, tem pro vestido de luxo. Todos aqui, ó. Todas as... Essas... Essas... Folhas que eu tenho aqui que eu imprimi são todas com o que que tu vai usar pra poder fazer os vestidos, tá? O que que tu precisa cortar exatamente pra fazer os vestidos de 1 a 3 anos, tá? Então, tá, gente. É isso que eu quero... Que eu venho pra passar pra vocês, né? É isso. Desculpa me assumir isso, mas ao longo do tempo eu vou explicar pra vocês por que que eu tava assumida, tá? Então, assim, esse vídeo é só pra explicar como funciona, pra tirar dúvidas das minhas alunas que tão com dúvidas de se já vem a minha vaga de costura, como funciona, se dá pra fazer outros modelagens. Sim, dá. Dá pra fazer do simples que nem eu falei pra vocês, num trapéziozinho como esse, tá? Que dá pra fazer... Como é que eu falei? Esqueci agora. Dos dois lados, né? Do reversível. Dá pra te usar um tecido de um lado e outro lado usar o tecido. Daí, com essa mesma modelagem que eu tô vendendo, dá pra fazer esse tipo de modelagem que eu vou ensinar pra vocês. Daí, eu vou começar, então, agora com o vestidinho básico, né? Ah, eu sei que tem um monte de gente por aí fazendo, né, gente? Tem, tem centenas de gente fazendo tricoline mais fácil. Só que eu vou começar, assim, pra poder explicar pra vocês uma sequência de vídeos de como poder fazer com essa mesma modelagem fazer centenas de modelos, tá? Então, vai ser bem basicozinho, depois vai vir um mais avançado, avançado, mais avançado, até ficar no super profissional, no super avançado. O de luxo, tá? Que todo mundo quer, né? É que tem muita gente que não tem experiência no de luxo, já quer começar com o de luxo, já quer começar com o de renda, que daí eu vou explicar pra vocês que é simples e não é, tá? Só tem que saber cortar a renda. O problema todo de fazer o vestido de renda, de festa, não é o trabalho que ele vai ter, é o jeito de cortar o vestido, entendeu? Então, por isso que eu vou por etapas. Se puder aluna que estiver me seguindo no Facebook, no YouTube, ela vai saber que ela vai começar ali pelo básico, tá? E ela vai indo e vai indo e vai indo até chegar no mais difícil e virar profissional. É isso que eu quero passar pra vocês, tá, gente? Então, fiquem com o próximo vídeo, se Deus quiser. Desculpe, não sumi isso. Daí, depois com o tempo eu vou falar pra vocês porquê que eu sumi. Mas agora, se Deus quiser, eu vou começar de novo, tá? Eu já tô... Vou fazer agora um outro videozinho mostrando como é que faz, como é que corta, como é que corta. Eu vou cortar os moldes, tá? Vou mostrar como é que corta os moldes, como é que infesta o tecido, tá? Como eu infesto o tecido. Eu vou me ensinar do meu jeito. Tem muita gente que vai me criticar, tem muita gente que vai falar que não erra certo, vai me dar deslike, mas é do jeito que eu sei fazer, que deu certo pra mim e eu quero passar pra ti. Não adianta fazer o certo dos outros, tá? E que não deu certo pra mim. Eu vou fazer o certo meu e ensinar pra vocês. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, fazer o quê, né? Então vai ser isso, tá, gente? É isso, tá, minha gente? Um beijão pra vocês no coração e até a próxima, se Deus quiser. Um beijão pra vocês no coração.